A série apresenta várias participações especiais de cientistas e celebridades, incluindo Stephen Hawking, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson, Elon Musk e Stanley e o apartamento de Leonardo e Seudon. É decorado com pôsteres de filmes de ficção científica e histórias em quadrinhos. Muitos desses pôsteres eram da coleção pessoal de Shukilohi, um dos criadores da série Kalei Kwaku, que interpreta Paini, quebrou sua perna em um acidente de equitação durante as gravações da quarta temporada. Os roteiristas incorporaram a lesão dela na história.